Dulce Ney aproveitou a oportunidade para fazer um tratamento de beleza. Foi uma das clientes das alunas da Prof. Center, que gratuitamente ofereceram atendimento a ela. E a gente participar desse evento, né, vir aqui, né, arrumar o cabelo, fazer maquiagem, que eu arrumei o cabelo, fiz a maquiagem, eu achei muito importante, porque incentiva as mulheres também, né, e é muito bom, eu gostei demais. Esse dia da beleza foi uma maneira que a Prof. Center encontrou para homenagear as mulheres na semana do Dia das Mães. Todas tiveram a oportunidade de receber tratamento, corte e hidratação nos cabelos, e também usufruir de serviços de manicure, pedicure, sobrancelha e maquiagem. Todas fizeram parte de um sorteio de brindes. Eu gostaria de estar divulgando também sobre os nossos cursos que nós temos aqui da área de beleza. Então, nós unimos o útil ao agradável. Como o domingo agora será o Dia das Mães, então nós convidamos a população que viesse até a Prof. Center para poder estar usufruindo do curso da área de beleza. A próxima que nós pretendemos fazer vai ser para o Dia dos Namorados, que também vamos estar fazendo uma homenagem ao Dia dos Namorados, e também vai ter essa parte da área de beleza. Além de homenagear as mães, o Dia da Beleza também foi importante para as alunas da Prof. Center, que tiveram a oportunidade de conhecer a rotina do profissional da beleza e adquirir experiência para atuar no mercado de trabalho. É que aqui é o primeiro contato que ela tem com essas pessoas, e é importante porque elas vão ter os próprios salões, e é um início para elas ter esse contato com a população, é onde elas podem estar atendendo depois as futuras clientes delas. Muito positivo, porque para os alunos é bom, porque eles podem estar praticando o que eles fazem aqui. Às vezes eles vêm uma vez na semana, então a gente pede para que eles possam estar praticando durante a semana. Muitas vezes eles não têm tantos modelos, quanto hoje que eles tiveram a oportunidade de ter tantos modelos para elas poderem colocar em prática o que elas aprenderam durante o curso. Marlene é aluna do curso de cabeleireira. Ela que já tinha feito aulas de manicure na Prof. Center, aprovou a metodologia oferecida e decidiu se especializar ainda mais. Gostei muito, então eu vim fazer o de cabelo também, porque o aprendizado aqui é muito bom. Eu estou gostando bastante, está sendo bem aproveitosa. A Lídia é uma ótima professora. Lídia é cabeleireira há nove anos e também atua como professora na Prof. Center. Para ela, é gratificante ver as alunas desenvolvendo um bom trabalho. Eu acho que a técnica é justamente a experiência. Acho que no decorrer dos anos a gente tem alguns hábitos que costumam ajudar os alunos. É isso que eu tento passar para eles. Eu diria que 90% dos meus alunos todos têm salão formado, os que não têm já trabalham na área. É muito gratificante a gente ver o crescimento, porque acaba sendo filhinho da gente também. Então, a gente podendo passar o conhecimento e vendo os frutos, é muito gratificante. As pessoas interessadas em realizar os cursos oferecidos pela Prof. Center podem entrar em contato com as atendentes e agendar um horário para obter as informações sobre horários e valores. Apesar de eu estar focando na área de beleza, nós não temos só a área de beleza. Na área da beleza, nós temos curso de cabeleireiro, temos curso de maquiagem, de sobrancelha, de manicure, pedicure, design de manicure profissional, e temos unhas 3D. Também temos cursos da área administrativa. Temos também do curso de informática, desde informática básica, gerente de TI, e temos o curso também de montagem e manutenção. Eu gostaria de estar agradecendo a Farmácia São Paulo, que é sempre nossa companheira, e nos ofereceu brindes que nós podemos proporcionar hoje aos alunos e aos participantes. E também a Perfumaria Vaidosa, que também está sempre presente e também nos deu brindes que pudemos sortear hoje. a Perfumaria Vaidosa, que também está sempre presente e também nos deu brindes que pudemos ver hoje. a Perfumaria Vaidosa, que também está sempre presente e também nos deu brindes que pudemos ver hoje. e também nos deu brindes que pudemos ver hoje. E aí